Eu chamo-me Armando Tavares e tenho 75 anos. Sou sócio número um do Estrela, como toda a gente conhece, ou pelo menos as pessoas mais antigas aqui do Estrela. Sou um dos sócios refundadores. Estrela era sócio desde 1976. A tanto só existia aqui os cachorros, isto aqui não tinha nada. Eu ficava sempre daquele lado, era uma barreira, e era as pedrinhas, cada um tinha a sua pedra já marcada. Olha aquela primeira bancada toda ali, aquela de baixo. Foi feita com o dinheiro das bifanas, de dois domingos de manhã. Eram dois indivíduos que tinham uns talhos, traziam-as entremeadas e tal, tal. Depois, quando tinham dinheiro para uma carrada de cimento, mandavam vir a carrada. Olha, o pedreiro que fez praticamente aquelas bancadas todas, é lá o meu vizinho até. Às vezes dizem, então pai, nunca mais postou a Estrela. Valeu, hoje quem vai dar o treino sou eu. Hoje quem vai dar o treino sou eu, portanto, a vez se portam todos bem. Agora existe a final, ao prolongamento. Naquela altura, como empatámos, faziam outro show. Aliás, acho que foi a única taça até agora com duas finais. Um Estrela-Farense, mesmo assim o campo estava praticamente cheio. Eu às vezes tenho aí malta que pergunto, sabes quem é que ofereceu a primeira instalação sonora para a Estrela? Aquilo fazia mais ruído do que havia música. Foi o Zé Malhoa. O grande deles era sempre ali. Ficava sempre mais ou menos ali onde eu ficava. Ele vinha quase aos jogos todos, só quando se estivesse a trabalhar ou isso é que não vinha. Isto é uma paixão, é uma paixão. Sinto-me bem estar aqui, sinto-me bem ajudar. Vou ajudando-se a postura sempre que posso. E enquanto a saúde e a vida me deixaram. Tudo bem? Como é que você está? É pá, convidaram-me para vir dar o treino. Achas que estou à altura? Não, venha dar o treino. É que vindo a arrasalhar por causa do frio. Olha, muito obrigado pela sua presença. A história aqui que você tem muito grande. Eu não sou muito bom de cabeça para as histórias. Não, porque você tem uma história enorme aqui connosco. Exato, tenho. O seu número de sócios diz isso, não é? Olha, vou trabalhar um bocadinho. Força. Já banhei os guerreirinhos, já banhei. E obrigado por tudo. Bom dia. Bom dia, companheiro. Está tudo. Vamos embora. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Vamos lá preparar para dar lá no Gabriel. Está bem? Bom dia. Como é que se chama? Armando, Armando. Só o senhor número um? Sim, senhora. É, pois é linda. Agora vamos ver onde é que vamos. Vamos, vamos, cálamos. Está a ver aqui a secção? Este é o meu filho. Opa. Nosso amigo do hilo. Ai, malta que até são amigos dele no Facebook, não sei o quê. Olha, uma vez estávamos a ver o jogo deste lado aqui, acho que as bancadas tinham sido feitas há pouco tempo ou o quê. Epá, qual é que foi a equipa? Uma equipa de segunda divisão. Estávamos a ganhar por 3-0 ao intervalo. Digo assim, epá, agora vamos passar para aquele lado, daquele lado, já um gajo podia andar à vontade, mas há para aquele lado que encheu o papo, perdemos por 5-4. Ah, vai, vai, isso às vezes era com cada tarada. Mostrar aqui uma lembrança que há de me acompanhar até ao último dia. Nós, os 3 refundadores, mandámos fazer uma camisola com o nosso nome e o respectivo número de sócio. E pronto, olha, e para terminar, o desejo, muitas felicidades ao Estrela por estes 92 anos e, olha, continuemos mais 92, que eu já cá não estou, mas há de ser para os vindores.